Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Pra controlar teu pensamento Vou contar até dez Eu mando você, vai descendo Vai beijar os meus pés Eu vou te dar o passo a passo Ver o que você faz Só pra deixar você querendo mais Eu sou raridade, mulher de verdade Eu sei o que você quer Sensualidade, fica na vontade O tempo que eu disser Eu sou raridade, mulher de verdade Eu sei o que você quer Sensualidade, fica na vontade O tempo que eu disser Na-na-na-na-na-na-na Deixa rolar Na-na-na-na-na-na-na Essa loucura Na-na-na-na-na-na-na Deixa rolar Na-na-na-na-na-na-na-na Não tem censura Pra controlar teu pensamento Vou contar até dez Eu mando você, vai descendo Vai beijar os meus pés Eu vou te dar o passo a passo Ver o que você faz Só pra deixar você querendo mais Eu sou raridade, mulher de verdade Eu sei o que você quer Sensualidade, fica na vontade O tempo que eu disser Eu sou raridade, mulher de verdade Eu sei o que você quer Sensualidade, fica na vontade O tempo que eu disser Na-na-na-na-na-na, deixa rolar Na-na-na-na-na-na, essa loucura Na-na-na-na-na-na, deixa rolar Na-na-na-na-na-na-na Não tem censura, me deixa provocar você Sabe lá o que pode acontecer Se você, se você, se você merecer Eu sou raridade, mulher de verdade Eu sei o que você quer O que você quer Na-na-na-na-na-na, deixa rolar Na-na-na-na-na-na, essa loucura Na-na-na-na-na-na, deixa rolar Na-na-na-na-na-na, não tem censura Na-na-na-na-na-na, deixa rolar Na-na-na-na-na-na-na, essa loucura Na-na-na-na-na-na-na, deixa rolar Na-na-na-na-na-na-na, não tem censura